O que é o Seridó paraibano? Estamos também sendo agraciados com a presença da equipe de Faustino, fotografias e filmagens e na fotografia do nosso amigo José Anísio, o Zuz Ernesto, diretamente da cidade de Boa Vista. Por outros motivos, a banda municipal da cidade de Boa Vista não esteve presente hoje devido a outros fatores que não foram possíveis de serem realizados até hoje, de serem solucionados, mas no entanto estamos com a equipe da nossa cidade fazendo essa reportagem deste encontro. Estamos aqui ao lado com o maestro Anselmo Oliveira, que é o regente da banda filarmônica da cidade de Baraúna, com sua esposa Isabelle Oliveira, que é a coordenadora do evento. Então vamos escutá-los aqui a respeito da expectativa deste evento e o que realmente este evento tem trazido de bom para a cidade nessa segunda ocasião em que se realiza. Boa tarde, Anselmo. Boa tarde, Roniel. Obrigado pela sua presença, pela sua equipe. A gente sempre deixa bem claro que é um evento baseado no amor à música, do voluntariado. A gente se inspira muito na cidade de Boa Vista. Meu colega Daniel já se apresentou e eu tive colegas que estiveram lá. Sei que foi iniciativa sua e essas sementes plantadas florescem, né? Hoje a gente tem um encontro com nove filarmônicas requisitadas, grandes professores, inclusive o senhor, grandes mestres da música. Temos hoje o prazer de termos 11 maestros, trazendo conhecimento, generosidade, aprendizado para todos nós. E é um prazer contar com a presença de vocês e o público que abrilhanta o nosso evento. Isabelle está aqui também ao lado. Ela vai falar um pouco da expectativa que nós temos diante da organização que ela fez do evento. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde, Roniel. É um prazer mais um ano estar colaborando com o segundo encontro de bandas filarmônicas aqui de Baraunas. E a expectativa é maravilhosa, sim. É uma expectativa muito boa, que vai reunir centenas de jovens, de músicos, né? Por amor à música, né? Assim, a cultura. Aqui na nossa cidade, assim, uma das coisas que a gente mais preza, assim, é a cultura e principalmente a música, né? E a expectativa, como falei, é que vai ser maravilhoso o encontro. Então, Faustino, nós temos aqui hoje a presença de nove filarmônicas. Então, temos a cidade Anfitriã, Barauna, a cidade de Cuité, também na Paraíba, Nova Floresta, Acari, do Rio Grande do Norte, Carnaúba dos Dantas, Caturité, na Paraíba, Frei Martinho, Araruna e Pedra Lavrada. Então, convidamos a todos para se fazer presente a este evento, que vai abrilhantar a noite desta cidade. Na presença do maestro Marconi Vasconcelos, que está regendo hoje a banda de sua cidade de Pedra Lavrada, a filarmônica Eugênio Vasconcelos. Marconi, que foi ex-componente da filarmônica Municipal Bom Jesus dos Martírios, na cidade de Boa Vista, por vários anos. Estou com a festa de padroeiro em nossa presença lá, contribuindo com sua musicalidade. E hoje está regendo uma filarmônica da sua cidade. Marconi, qual é a expectativa de hoje? O que é que você tem observado quando se encontra com esses alunos, que você tanto conviveu nesse reencontro de gerações, inclusive? Boa tarde. Boa tarde. Para mim é um prazer imenso, até sem palavras exatas para expressar um sentimento tão bom, porque o período que eu passei em Boa Vista, além de participar da filarmônica Bom Jesus, adquiri muita amizade, até hoje a gente vem conservando essas amizades, e através da música a gente chega a uns objetivos muito bons. Para mim é muito gratificante estar trabalhando com música, é uma coisa que eu gosto e espero que continue muito tempo. Pois é, então Marconi aqui é um representante da geração de Mestre Alfredo, assim como eu, que sou neto por descendência musical de Mestre Alfredo. Marconi aprendeu música com o Zé de Berto, não é verdade? que tinha aprendido música com o Mestre Alfredo. Então nós somos da mesma geração musical. Então hoje vocês vão apresentar quais são as peças musicais, quais são as músicas. Diga aí um pouco para a gente, essa parcial. A gente vai apresentar um repertório que trabalhamos com ele. Vamos fazer uma homenagem a um tributo a Raul Seixas. Vamos apresentar uma música, um popzinho de Menino Veneno e uma miscelânea de Dorge Valdantas. Então aí a presença da música popular brasileira através de Raul Seixas e... Dorge Valdantas. Dorge Valdantas. E Menino Veneno. E Menino Veneno, que é aquele compositor Richard, né? Richard. Então, estamos convidando vocês para que todos se façam presentes aqui na Praça Pública da cidade de Baraúna, neste dia 3 de novembro de 2018. Uma boa tarde a todos. E Menino Veneno. 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 Música Música Boa noite a todos e a todas Estamos aqui no centro da cidade de Baraúna Estado da Paraíba Em companhia com o prefeito Manassés Dantas Que realiza pela segunda vez O evento intitulado Encontro de Filarmônicas Interestadual É um encontro que reúne Filarmônicas que são as bandas de música Do interior da Paraíba E também do interior do Rio Grande do Norte Aqui temos Representando o estado do Rio Grande do Norte Duas bandas Que é a banda de Acari E a banda de Carnaú dos Dantas Então Nós vamos entrevistar o nosso prefeito Manassés Dantas E saber dele qual a expectativa que ele tem da realização desse evento E sentindo o calor humano Pela grande presença do público da cidade de Baraúna Então boa noite prefeito Manassés Fica à vontade com sua fala Expresse a sua alegria em ter esse evento pela segunda vez Boa noite, Daniel É com muito prazer que a gente está conseguindo fazer esse evento Diante de todas as dificuldades que atravessa Tanto o nosso município Como todos os municípios pequenos De nossa região Do nosso Brasil Podemos dizer assim Mas a gente se prepara Para trazer o segundo ano O segundo ano da minha gestão Esse segundo encontro de bandas Que a gente sabemos que é a melhor coisa que pode acontecer Para a cultura Para esses jovens Que tanto, como se diz, necessita Desse instrumento que é a música Sabemos que é um crescimento Que tem em todo o Brasil O jovem que começa na música Jamais ele vai se envolver com drogas Com outras coisas ruins Por isso que a gente trabalha Apertado Mas realiza O encontro nesse podre Então temos Ainda falta de três Bandas que não vieram Por conta do ENEM Que amanhã Infelizmente a gente Marcou um dia Que a gente marcou No começo do ano Sem Se preparar Que o ENEM acontecia Na data seguinte Com isso atrapalhou A gente só vamos ter Sete bandas Como a gente queria ter Dez bandas Mas mesmo assim Para a gente é um prazer imenso Receber todas as bandas Prazer imenso Receber vocês Virem lá de Boa Vista Com uma distância Longe A gente sabe que é longe Com toda essa dificuldade Você mesmo me comentando Que tem essa dificuldade Que vai ter que voltar Rápido Que seu filho vai fazer ENEM Mas para a gente É um grande prazer Ter vocês aqui Como todas as outras bandas Vamos continuar Se Deus quiser O ano que vem Vai marcar Em outra dada Para não acontecer Esse empecilho mais Então nós agradecemos A fala do nosso prefeito Manassés Dantas E desejando que tudo se realize bem Que esse evento Seja realmente Uma semente plantada No coração de cada jovem Que está aqui E com instrumento musical Seja um instrumento De mudança de vida Social Na vida de todas as famílias Que aqui estão envolvidas Boa noite a todos Da equipe de Faustino Fotografias e Filmagens Estamos aqui No dia 3 de novembro De 2018 No centro da cidade De Barauna Paraíba Em companhia Do meu amigo Maestro Adeilson da Silva Conhecido popularmente Por Nilcinho Um grande gênio da música Um músico arranjador Orquestrador Compositor Está aqui representando A cidade de Caturité Mas também Diga-se de passagem Que Nilcinho é muito conhecido Pela sua regência Na cidade de Poqueirão E também O atual Maestro Da banda De música Filarmônica Epitácio Pessoa Banda de música De Campina Grande Do município de Campina Grande Então Nilcinho É um prazer recebê-lo Diga pra nós aqui A sua expectativa Em trazer Consigo Uma nova geração Inclusive um dos músicos É seu filho São dois filhos Então é uma É uma dádiva de Deus Passada pra outra geração Nós somos da mesma geração Então Diga-nos Qual a sua alegria De trazer Essa juventude Pra aqui Pra Barauna Primeiramente Boa noite a todos É um prazer imenso Porque esses meninos Estudam Começam a estudar música E ficam na expectativa De conhecer mais pessoas Mais bandas E esses encontros É muito importante Muito importante Pra essa juventude Seguir o que a gente Tá fazendo Não é isso? Porque se não tiver Esse incentivo aqui Que tá tendo Vai se acabando As bandas Vão se acabando E aqui o jovem Vai continuando Nosso trabalho Aí vai sair o que? Um maestro Pode sair um maestro Continua O nosso trabalho E são dois Dois filhos meus aqui A esposa não veio Porque Caso de doença também Mas é a esposa E dois filhos Tem aqui E a expectativa É muito grande Justamente Pra os meninos Pra ir pegando Mais experiência Um conto desse aqui Você tá Muita gente boa Muitos músicos bons E vão perdendo O medo O menino Perdendo o medo Até chegar Onde eu quero Dizinho Eu quero te agradecer Pela tua presença aqui Principalmente Por ter me aceitado Hoje Como um músico Órfão Que estava aqui Sem banda de música Esperando a banda De Boa Vista Mas não houve Possibilidade De maestro Ayrton Trazer a banda Da minha terra Pra que eu fizesse parte Pelo menos hoje Mas você me aceitou Na sua banda Pela primeira vez Toquei Na banda de música Da cidade de Caturité Muito obrigado Felicidades Tudo de bom Boa noite Grande abraço Pra cidade de Caturité Estamos aqui Em companhia Do Tenente Pedro Representando a cidade De Araruna Com uma vestimenta Que nos chama a atenção Eu toquei muito tempo Na banda de Boa Vista Com cap Com essa vestimenta E realmente Essa instrumentária Tem chamado a atenção Pelo fato De sempre a banda civil Estar ligada A história da banda militar Então diga pra nós A alegria De estar aqui Na cidade de Barrauna Hoje 3 de novembro De 2018 Ok Com certeza Barrauna Está de parabéns A administração De Barrauna Todo o pessoal Que está presente Os músicos Estão extremamente satisfeitos É uma cultura Que deve ser relevada Estimulada Para todo o público Que é carente A educação musical No Brasil Mas com o esforço Do gestor E dos músicos E maestros Nós vamos tocar Esse barco pra frente Sem medir esforço E agradecer muito A questão da mídia Que nos releva muito E nos incentiva Com as entrevistas Com os panfletos E as programações Contidas no dia a dia Das rádios É muito importante Para a cultura musical Muito obrigado Tenente Parabéns A sua banda de música Da cidade de Araruna Que vocês façam Uma brilhante apresentação Na noite de hoje Obrigado Faustino Boa noite também Obrigado 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 Obrigado